Peguei o carro da polícia, velho. Calma aí, rapaz, calma aí. Para aí, para aí, gente. Para aí, gente. Eita! Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com uma qualidade incrível? Acesse Estúdio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. Fala aí, galera. Tudo certo, TJ Nário? Hoje, galera, estamos aqui, mano, com o vovô Chavão. Esse é o vovô Chavão. Esse é o bicho é solto. Olá, galerinha. Beleza. Na juventude, mas porém ele é velho, né, mano? Sebastião. Sebastião é o nome dele. Acabou de chegar na cidade. Tô começando aqui, mano, esse vídeo aqui porque eu quero dizer pra vocês que esse vídeo vai ser muito zoeira. Você manja da zoeira, hein? Então já deixa o like se você gosta de RP, mano. e quer que continue saindo vídeo de RP, deixa o like e compartilha aí, mano, pra mostrar que vocês gostaram mesmo, beleza? Contra todos vocês aí e só vamos lá, vamos conhecer essa cidade aqui, que o servidor é o servidor Paradise, beleza, mano? Beleza. Então vamos conhecer essa cidade aqui, vamos ver os carinha que tem por aí pra gente trocar umas ideias. Agora vamos lá comprar o celular, porque o Fusquete a gente já tem, mano. Ih, desgrama. Nossa. Aqui a gente consegue um emprego. Vamos ver qual o emprego que tem disponível pro Veraco aqui, mano. Rapaz, mecânico é uma boa, né? Por enquanto vamos ser mecânico, mano. É, pô, eu sou chavoso, rapaz. Sou chavoso, meu neto assim, é igual vocês assim, ó. Entendeu? Igual vocês. Bigodão da hora. Meu neto tem o cabelo igual de vocês assim, rapaz. Tudo, tudo forte, que nem vocês assim. Tudo gosta de homem também. Ah, não. Isso aí não. Longe de mim. Não, isso aí não. Não, não. Isso aí longe de mim. Que isso? Vocês estão juntos há quanto tempo aí? 15 anos. Ô, 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 doidão. Esse velho tá louco, hein, ó. É porque tem um cara aí na cidade que falou, pô. Tem um cara do carro rosa e o cara da Lamborghini Vermelha. Eles estão se pegando escondidos. Aí eu pensei que era vocês. Ô, tu consegue me falar o nome desse cara aí? Lógico que não. Vai matar? É claro. Negativo. Você quer ter uma conversa com ele? Aham. Entendi. Eu quero perguntar quem que deu, passou essa informação pra ele. Rapaz, foi um tal aí de Goku, mano. Foi um tal de Goku. É mentira. Ah, Goku, tô ligado. Ah, só pra saber, mano. Tá de boa, tá de boa. Vou lá comprar meu celular, porque meu celular tá... Meu celular, você sabe como é que funciona, né, mano? Meu celularzinho, só que só tem iPhone X. Esqueci a bem, só tem iPhone X. Não tem dinheiro pra isso não, hein. Falou, cara. Falou, bandido feio da porra. Me chamou, me chamou, rapaz. Ai, quer um presente? Presente? Você falou que não tinha celular lá, eu comprei dois celulares. Que lindo, cara. Me dá aí, me dá aí. Aê, sou mecânica agora, hein, mano. Essa peça que você queria? Essa mesmo. Agora eu tô a fim de relaxar. Como assim? Não entendi. Em que sentido? Tá chato você, né, cara? iPhone X, caralho, mano. Você é o bichão mesmo, hein, rapaz. Beleza, os tráficos tá dando certo, hein. Que porra é essa, véi? Não, é que a gente tá tentando ensinar o véi aqui, ó. Que não sabe mexer direito no celular. Chegou mais um. A mexer no celular, tá ligado? Chegou mais um, namorado? É claro. O cara não sabe mexer no celular, mas vocês param o carro no meio da rua, véi. Ih, rapaz. É, né? Vindizzo tá com raiva aí, Vindizzo. Ok, mandar um oi aí. Demorou, rapaz, demorou. Vai salvar aqui, madrugadão da esquina, né? Não, da esquina não, rapaz. Cidadão, ajuda, é só mandar uma mensagem aí que nós tá aí. Demorou, demorou. Rapaz, isso aqui tá movimentado hoje, hein. Olha isso aí, ó. É verdade. O bandidão da cidade me deu um celular, mano. Me deu um iPhone X, ó. Agora eu tô de boa. Agora eu nem preciso comprar celular. Ih, rapaz. Deu ruim, hein. Acabando as horas, hein. Ai, meu Deus do céu. Conserta meu caminhão ali, cidadão. Conserta meu caminhão ali, ó. Conserta, conserta. Pera aí. Carniça, você é o Carniça mesmo, hein, rapaz. Na moral. Falei pra você chegar pra frente três vezes. É surdo ou o quê? Eu sou surdo, porra. Eu tenho um problema... Tá na cara que tu é surdo, seu animal. Tá na cara que tu é surdo. Tá na cara que tu é surdo. Você não percebeu que eu tô gritando, não? Fala um pouco mais alto. Eu não tô ouvindo quase nada. Ó, vai roubar meu emprego não, hein, o Carniça. Eu sou ladrão, rapaz. Eu não gosto de trabalhar, não. Eu sou ladrão, não tem, velho. Vambora, vambora. Partiu. Partiu o CNH agora. Vou tirar o CNH aqui. Quê? Meu irmão é mil e quinhentos conto, velho. Uma habilitação aqui. Não, tá na porrada. Valeu, rapaz. Dá ideia do quê? Caralho, ô. Eu tinha uma voz, um carinha, a mesma coisa que eu conheço aí. Rapaz, eu sou seu pai não, viu? Não, não, pai. Eu já tenho já. Seu pai foi comprar cigarro? Foi e nunca mais voltou. Ih, rapaz. Minha mãe, então ela dava por aí. Quê? Rapaz, tu é um... Parece ser um bicho rebelde, né? Eu não. Tu parece ser um bicho rebelde, mano. Olha a sua cara aí toda pintada de demônio por aí. Eu sou um moleque doido. Isso aí foi porque seu pai te deixou, rapaz? É verdade. Ih, rapaz, esse carro preto aqui tá querendo assaltar nós, eu acho. Olha aí, cidadão. Não tem dinheiro, não. Eu tô trabalhando aqui no mecânico. Aqui é o meu caminhão aqui. Não tem dinheiro não, hein, carniça, velho. Ó, ó, um viado chegando ali. Ah, é o gente boa, é o gente fina. Foi mal, gente fina. Pensei que era o... Tá ligado, né? Pra você ficar suado, tio. Aí, outro viado passando aí. Aí, viado. Aí, viado. Ó, viado. Ó, viado passando aí. Aí, mano, namorado, me dá uma carona aí, mano. Se é... O carro do... Doidão aqui, ó. Eu não consigo... Eu não consigo enxergar, entendeu? A minha catarata. Aí, devagar, aí, ô, toretto do... Da Deep Web. Calma aí, rapaz. Tá parecendo o toretto da Deep Web aí, rapaz. Com esse Dodge Challenge aí, mano. Esses caras tão só vendendo comigo isso sim, velho. Ó, viado aí. Ó, viado. Mais um viado aí, ó. Ah, não. Ó, desculpa. Opa, nossa. Desculpa. Desculpa, desculpa. Boa tarde. Eu sou um mecânico? Eu sou mecânico. Você vai partir para o meu carro, por favor? Com certeza. Deu uma batidinha ali, o vidro trincou. Cara, tá tendo alguma coisa que se encontrou toda hora, hein? É, rapaz. Acho que você tá me perseguindo, hein, rapaz. Caralho, parceiro. Ô, irmão. Cuidado aí, ô, gangue do rosa. Gangue do pique. Calma aí, rapaz. Só que eu conserto aí, moço. Rapaz, aqui é sem conto, sem conto. Mal, parceiro. Ô, Goku, preciso ter uma conversa com tu. Vem cá. Tô sabendo uns assuntos aqui. Vem cá. Aqui não é conserto rápido. Aí, ô, Goku, calma aí. Sem conto, sem conto. Você baixou o vovô Chavão, quer dizer? Ó, esse menino aqui vai falar que você falou pra ele que ele tava namorando com sei lá quem. Pera aí rapidinho, Goku, pera aí. Valeu, valeu aí, senhorita. E você que falou, você que deu a informação pra ele dizendo aí. Isso é conversa, isso é conversa. Você que deu essa informação. Isso é conversa do Goku, entendeu? É o Goku que tá espalhando isso aí, rapaz. Gangues do pink, falou que toda gangue do pink gosta de pepino, entendeu? De linchela. Tá doido, nunca falei isso não, doidão. E aí, Goku, tá tirando? Você sabe que não é nóis, mas é nóis, hein? Pô, velho, não. Goku. Faleu, falei que ia dar merda isso aí, rapaz. Falei que ia dar merda isso aí. Eu peguei o carro da polícia, velho. Mentira. Tô falando sério, velho. Aqui eu vou atender o chamado com moral. O cara passando ali embaixo, eu tô com a viatura, mano. Eu roubei a viatura da polícia. Roubei não, tava parada, tá ligado? Eu não tirei o policial de Deus. Quer ser preso? Vem, rapaz. Eu não espesso fazer maldade com ninguém. Quer ser preso? É isso mesmo? Vai lá no DP, vai lá no DP, vai lá no DP. Quer que eu vá dirigir pra eles não achar ruim com você? Não, não, não. Tá tranquilo. Já fui banir de uma vez mesmo. Você é o bichão mesmo, hein, doido. Eita, rapaz. Eita, rapaz. Vai dar merda, hein? Baixa cabeça. Já avisei que vai dar merda isso. Aqui, eu tô abaixadinho aqui dentro. Eu tô abaixadinho. Carinho, passa lá, passa lá, passa lá pra vir me mandar um dedão. Ó, passei policial. Passei policial. Valeu! Me derrubaram aqui, ó! Capitão tenente. Capitão tenente. Ixi, a viatura é ligada. Aí, vai lá, vai lá, vai lá. A gente tá querendo consertar a viatura. A gente encontrou... Calma aí, rapaz, calma aí. Para aí, para aí, gente. Para aí, gente. Eita, porra. A gente... Calma aí, rapaz. Calma aí, calma aí. Calma, 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 calma. Calma aí, rapaz. Calma aí, rapaz. Calma aí. A gente encontrou a viatura quebrada. A gente quer consertar pros senhores, entendeu? Você se acha um ladrão? Não. Que isso, rapaz? Que isso, rapaz? Tá preocupado com a prisão? Mais ou menos. Eu não vou mentir. Tá roubando viatura por... Eu não roubei não, rapaz. O carro tava quebrado. Eu queria consertar e devolver pra vocês, rapaz. Entendeu? Sai do veículo aí, primo. Sai do veículo aí, primo. Pode consertar e devolver pros senhores. Beleza, então. Pera aí. Eita, rapaz. Agora o negócio ferveu agora, hein. Agora o negócio ferveu, hein. Aí, ó. Pronto, hein, cidadão. Pronto aí, ó. Consertadinha. Novinho foi. Eu vou nem cobrar nada não, viu? Oba. Pera aí. Oi, não, não. Pode seguir aí. Ok, ok. Bate logo. O Jerry se ferrou sozinho. O Jerry... O Jerry se ferrou sozinho. Ai, meu Deus do céu. Eu não aguento isso não, mano. Eu não aguento isso não. Os policiais chegaram em peso porque nós tá voltando com a viatura. CJ. Oi. Oi, oi. Me banhe isso de novo. Rapaz, vem tanta polícia, gente. Tanta polícia. Tanta polícia. Que não faz ideia, mano. Eu falei que era pra eu dirigir isso. Eu não quis deixar, mano. Ah, isso é perseguição, já. Que perseguição, mano. Os caras não vão pegar o viatão da polícia. Tá ficando doido. Meu Deus, por hoje é só, mano. Galera, é o seguinte. Eu vou finalizar o vídeo por aqui. Foi muita zoeira, beleza? Foi muita zoeira. Nada que atrapalhe o RP, beleza? Que a gente não tá fazendo nada pra atrapalhar o trabalho da polícia. Pra atrapalhar nada. Como vocês viram, a viatura tava parada. Beleza? Então deixa aquele like pesado. Se inscreva aqui no canal. Se não for inscrito, compartilhe pros amigos, beleza? Pra dar aquela fortalecida. Pode crer? Conto com todos vocês aí, mano. É nóis. Tamo junto. E até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri